Hoje não existe nada mais Entre nós Somos duas almas Que se devem separar O meu coração vive chorando E minha voz E já sofremos tanto Que é melhor renunciar A minha renúncia Encha-me o meu coração de tédio A tua renúncia Dá-me um desgosto Que não tem remédio Amar é viver É um doce prazer Embriagador e fugaz Difícil do amor É saber renunciar Hoje não existe nada mais entre nós Somos duas almas Somos duas almas Que se devem separar O meu coração vive chorando E minha voz E já sofremos tanto Que é melhor renunciar A minha renúncia A minha renúncia Amar é viver Amar é viver A minha renúncia Amar é viver A minha renúncia A minha renúncia A minha renúncia A minha renúncia Amar é viver